É buada, tu abelhava, não brilhar as suas! Tu vira a raiz das esforças que ela é infat! Tu vira a raiz das esforças que ela é infat! Mas eu não quero te morrer, eu não quero te morrer! Não quero te morrer, não quero te morrer! É uma certa cifra, não brilhar, não vou te dizer! É uma certa cifra, não quero te dizer! Como é que é? Como é que é? Como é que é? Pra que hoje eu sou, pra que hoje eu sou, por isso que eu sou, e ninguém vai ser o lugar que eu sou, pra que hoje eu sou.